Escuta o pontinho Tô passando mal Vem mamando Olha a batidinha Vem mamando Olha a batidinha Bota 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 Tudo Vem mamando Bota Bota Tudo Vem mamando Vem pra canovinha Vem pra canovinha A joelha e mama Vem pra canovinha Vem pra canovinha A joelha e mama Escuta o pontinho 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 Tô passando mal Vem mamando Fom batidinha Vem mamando Fom batidinha Bota 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 Tudo Fom batido Fom batido Vem mamando Bota, bota, bota tudo Bota, bota tudo Vem pra cá novinha Vem pra cá novinha Vem pra cá novinha Ajo ele mama Vem pra cá novinha Vem pra cá novinha Esse é o Vick de TVA Ajo ele mama Relíquia do Youtube Hahaha